Primeiro vídeo do ano de 2022, eu, hoje eu e a Renata decidimos revelar pra vocês qual é a lente que mais nos trouxe premiações e por que que ela mais nos trouxe premiações? Então fica aqui que vamos arrebentar hoje, hein? Todos nós sabemos ou deveríamos saber que a lente, a objetiva, ela é o equipamento mais importante na nossa fotografia com ela a gente consegue trazer um look, um aspecto, você não consegue trazer um resultado de uma 135, que é aquela bem fechadinha, usando uma 16 e você saber disso e como você aplicar, que é o grande pulo do gato mas antes de eu revelar pra vocês qual é a lente que nos rendeu mais de 150 prêmios eu quero que vocês entendam que o fato de eu usar essa lente ou outra, não significa que você vai obter o mesmo resultado que você vai ter premiações ou você vai conseguir aquele look então assim, cada lente é cada lente, o importante de fato é o momento e agora eu vou revelar pra vocês qual a lente que nos rendeu mais prêmios é essa aqui, a 35mm 1.4 USM AFM XYZ da Canon tá aqui, pra vocês verem, já tá sem a borrachinha ela tá bastante utilizada uma Guerreira, foi praticamente a primeira lente que eu comprei L, não, não, foi essa aqui a 35mm 4, Guerreira e por que que essa lente a 35mm e não a 50mm, a 85mm, a 16mm nos rendeu mais prêmios muitos de vocês devem saber, nós viajamos o mundo fotografando casamentos e a gente tinha a limitação de viajar com a bagagem de mão ou seja, equipamento, espaço, peso era extremamente essencial sabe, qualquer espaço, peso fazia diferença as viagens internacionais tem um monte de limitações e eu tinha que fazer tudo caber em uma única mochila então, por esse motivo, a gente fotografava apenas com essa daqui eu com essa, a Renata com a 50mm e tudo isso, cara, gerou pra gente o que? a limitação você tem que quebrar a barreira de resistência pra fazer acontecer a expectativa do cliente era muito grande então a gente tinha que fazer acontecer a gente não tinha mil lentes a 24mm, isso, aquilo, aquilo, outro a gente só tinha a 35mm tinha não, tinha outras lentes mas a gente só usava essa daqui por que? porque a gente se limitou e isso aqui criou, cara, o que? fotos incríveis porque não é a lente, cara não é a lente, não é a lente é você, a sua mente o que você visualizou, o que você captou eu gosto muito de uma frase do Sebastião do Salgado que ele diz assim você não fotografa com seus equipamentos você fotografa com a sua cultura e papapá, papapá e eu e a Renata, a gente concorda muito com isso porque, cara, a gente vive isso é a pura verdade a pura verdade é tanto que eu eu, quando eu uso duas câmeras cara, eu me atrapalho muito muito, muito eu falo assim cara, dá a minha câmera aqui e uma lente e tá tudo certo e nós temos mais de 150 prêmios com a 35 cerca de 90% das nossas premiações veio com essa lente porque a gente só tinha essa essa era o que a gente tinha era o nosso equipamento claro que a gente tinha outras lentes mas a gente só levava essa ou seja é fazer acontecer com o que você tem e não esperar ah, o equipamento aquilo isso e muito você não consegue fazer isso saber o que você quer transmitir cara, a lente eu já tive fotos premiadas com equipamento super básico sacou? então meus amigos tomar vergonha na cara e faz com que vocês têm deixa de ficar olhando o equipamento do coleguinha e mãos faça as fotos com equipamento então use o equipamento que vocês têm faça as fotos com a lente que você tem e se tiver alguma sugestão de vídeo comenta aqui manda lá no Instagram e um beijo no queijo e um beijo